Em relação a esse casal O chamado deles não é nosso É do Senhor É o Senhor que tem atraído a vida deles Pra cuidar de vidas É o Senhor que tem Colocado esse casal pra liderar espiritualmente Com base na Tua Palavra Com base no Teu Evangelho Tirar pessoas da feitiçaria Tirar pessoas da idolatria É o Senhor quem chamou É o Senhor quem nos comissionou E eles disseram Ei gente, aqui usa-nos a nós Eles simplesmente responderam ao Senhor Queremos E nós como igreja, Pai, entendemos Que o que o Senhor chamou E o que o Senhor como chamou Nós dissemos sim Reconhecemos o chamado E reconhecendo o chamado que há sobre eles, Pai Nós fazemos esse ato profético de ungir É o chão ministerial Que venha com esse óleo, Pai A legalidade do mundo espiritual A patente espiritual que eles precisam Pra ter autoridade nesta terra Como pastores, como líderes Levantar, Senhor, o velho Do meio do Teu povo Massagrado, maltratado, abusado Vire e penteado nesta terra, Pai Levanta, Senhor Levanta Como águia O meio da liberação aberta Levanta, Pai Como águia Levanta, Senhor Esse casal Pra cuidar de família Do meio do Teu abrigo Levanta esse casal, Pai Pra rescatar crianças Pra rescatar esses homens Do bicho Da briga Da prostituição Levanta, Pai Levanta esse casal Capacita esse casal Que esse olho fresco Que cai sobre a cabeça Venha simbolizar a terra Do Espírito Santo, Pai Com recolação Com discernimento Com entendimento Das coisas do Teu reino, Pai Venha o Teu reino No meio do sinto, Pai Venha o Teu reino No meio da Tua prática, Pai Em nome de Jesus 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 E a igreja diz Amém Glória a Deus Um dia a mulher tocou na festa de Jesus